... pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida em um acidente, em uma rodovia lá no noroeste do estado. Todas essas pessoas, e o que nos chama a atenção nessa história, e aí é o detalhe que arrepia, né, Fábio? No meio, cadê o Fábio Guilhem? Tá aqui já? Ah, tá aqui. O Fábio Guilhem vai conversar com a gente agora. O que chama a atenção é um detalhe dessa história. Todos eram da mesma família, Fábio? Eram sim, Rivaloli. Infelizmente, duas pessoas morreram nesse grave acidente que aconteceu na PR317, e uma outra pessoa ficou gravemente ferida. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos bateram de frente. Ainda não se sabe aí quem teria provocado essa tragédia. De acordo com informações, inclusive, da Polícia Rodoviária, também uma idosa de 62 anos ficou gravemente ferida, foi socorrida. Levada para o hospital, e aí a única informação que a gente tem é que ela deu entrada no hospital com estado grave, em estado grave de saúde. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual, Rivaloli.